Ah, se queres ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos Se queres, só uma vida restaurada, me amontar, é de joelhos Se queres, humilhado, pura terra, querida, é de joelhos Se queres, só uma vida restaurada, me amontar, é de joelhos Se queres, só uma vida restaurada, é de joelhos Se queres, só uma vida restaurada, me amontar, é de joelhos Oh, 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 oh